Superior Tribunal de Justiça preserva a carência de beneficiários após encerramento unilateral do plano de saúde por parte da operadora sem notificação prévia. O processo teve início quando dois menores representados pelo pai entraram com a ação de indenização por danos morais contra a operadora e a administradora do plano de saúde coletivo, que extinguiram de forma unilateral o contrato sem notificá-los. As empresas foram condenadas a pagar R$ 7 mil, além de oferecer aos menores um plano de saúde individual sem carência. A operadora recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a obrigação de fornecer o plano individual, já que a empresa não comercializa essa modalidade. Os beneficiários recorreram então ao STJ. Ao analisar o recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, lembrou o entendimento da terceira turma no sentido de que, na falta de uma norma legal expressa, que resguarde o consumidor na hipótese de extinção unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, de acordo com a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ministra determinou então que os beneficiários sejam devidamente comunicados do encerramento do contrato, para que a data seja considerada como prazo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora. A turma seguiu o entendimento da relatora.